O dobro de um número somado com sua terça parte resulta em 49. Qual é esse número? Meu Deus! O dobro do número somado com a terça parte resulta em 49. Você sabe qual o número? Então, tu bota x. Vamos lá? Vamos equacionar? O dobro do número, 2x, somado mais com sua terça parte. A terça parte é dividir por 3. Resulta em 49. Coisa linda. Agora é só resolver. Vamos lá? Pega a visão aqui comigo. Vamos fazer esse daqui primeiro. Para resolver aqui, você multiplica e soma, tá bom? 3 vezes 2, 6, mais um 7. Então, 7x sobre 3 igual a 49. 7x sobre 3 igual a 49. E agora é para resolver. Você bota o 1 aqui e multiplica cruzado. Vai ficar 7x igual... Pega a visão aqui agora. Não faz a conta. Deixa 3 vezes 49. Ah, por que? Tu vai gostar. Vem comigo que tu vai gostar. Pega a visão. Essas contas aí, você não faz. Deixa a multiplicação. Por quê? Olha para cá. 7 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. 3 vezes 49, divididos por 7. E aí, o que a gente faz? 49 por 7 dá 7. Né? Se eu dividir. Então, o x fica sendo 3 vezes 7, que dá... 21. Pronto. Morreu. Olha que lindo. Qual é a minha letra? Entendeu?